Hoje a gente continua a série especial do Paideia e para essa entrevista a nossa convidada é Ana Lúcia Vitale Torcomian, que é professora titular do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. A professora Ana foi coordenadora do Núcleo de Extensão UFSCar Empresa de 1998 a 2006, foi diretora da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UFSCar, a FAI, e também fundadora da Agência de Inovação da UFSCar, que ela dirigiu em dois momentos, entre 2008 e 2009 e de 2012 a 2016. Do final de 2009 a julho de 2011, ela atuou no Ministério da Ciência e Tecnologia como secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico. E hoje integra a gestão 2017-2019 do Fortec, que é o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Ela já atuou no fórum em várias outras gestões e por toda essa apresentação, os nossos espectadores podem ver a qualidade da conversa que a gente vai ter aqui hoje e eu queria desde já te agradecer muito, Ana, é uma satisfação muito grande a gente receber você aqui no Paideia. A satisfação é minha, muito obrigada pelo convite, é uma honra, obrigada, Dilson, obrigada, Mariana. Ana, hoje fala-se muito e cada vez mais em relação à universidade e empresa, especialmente em inovação, papel da inovação, não só para o sistema de ciência e tecnologia, mas principalmente para o desenvolvimento do país. Mas você já olha para essas questões há muito tempo, pelo que eu pude identificar desde já a sua graduação, e só como gestora já tem aí uma experiência de pelo menos 20 anos. Eu queria olhar lá para o começo dessa história, então, para a gente começar, como se deu, o que me parece, uma paixão, de fato, o início desse trabalho, quando, imagino que falava-se ainda muito pouco nesses temas. É, na verdade, nessa conta dos 20 anos aí, Mariana, você pode somar mais 10, porque isso começou, de fato, lá na minha graduação. Nessa época, em meados de 80, o mundo inteiro se voltou para o que estava acontecendo no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde uma série de empresas inovadoras, as chamadas High Technology Firms, ou empresas de base tecnológica, ou empresas de alta tecnologia, elas começaram a surgir, levaram a um desenvolvimento muito rápido daquela região, um desenvolvimento econômico muito grande, em torno de uma universidade, a Universidade de Stanford, principalmente. E a tentativa de reproduzir o que acontecia lá, ela aconteceu na Europa, no Japão e também no Brasil. E aí, em 84, em dezembro de 84, o governo federal elegeu cinco cidades no país que tinham as pré-condições para que esse movimento pudesse acontecer, ou seja, da geração de empresas de base tecnológica, para promover o desenvolvimento daquela região e do país. E essas pré-condições incluíam a existência de universidades, de institutos de pesquisa e de alguma infraestrutura para alavancar esse fenômeno. São Carlos foi uma das cidades escolhidas. Daquelas duas, das cinco cidades escolhidas, só duas permanecem até hoje. E foi assim que foi criada aqui a Fundação Parque de Alta Tecnologia São Carlos. Dezembro de 84. Paralelo com isso, o governo do estado, também, num programa de tentar reproduzir o fenômeno do Vale do Silício, escolheu outras cinco cidades, só que aí todas as cinco no estado de São Paulo, claro, para instalar incubadoras de empresas tecnológicas. E a única que foi efetivamente instalada foi aqui de São Carlos, que é o CEDIN, o Centro Empresarial de Indústrias Nascentes, Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascentes, o CEDIN. Então, as duas, inclusive, disputam esse título da principal incubadora, a primeira incubadora da América Latina. E foi aí que tudo começou, porque eu era aluna aqui dessa universidade, da Engenharia de Produção, e alguns dos meus professores acompanharam, a UFSCar se envolveu com isso, foi uma das parceiras, e alguns dos meus professores acompanharam isso. E eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, exatamente estudando essas empresas de base tecnológica que estavam surgindo e sendo apoiadas aqui em São Carlos. Então, foi aí que tudo começou. E aí, eu não parei mais de estudar esse assunto e os assuntos correlatos. Antes da gente continuar, eu queria, então, dar um passo ainda mais atrás. A gente fala muito em inovação, aparentemente parece que está todo mundo falando de uma mesma coisa, mas eu imagino que as pessoas possam entender coisas distintas. Eu queria que você falasse como você entende e define inovação. Bom, olha, de uma maneira bem simples, tentando ser bem direta, inovação é você colocar algo novo no mercado, um produto, um serviço, incorporar um novo processo. Muitas vezes o resultado da atividade científica ou da pesquisa leva a algo novo. Mas esse algo novo, se não for para o mercado, se não for disponibilizado para a sociedade como um bem, um serviço, não caracteriza uma inovação. Pode ser um invento, ou pode ser uma descoberta. Mas a inovação se dá quando aquilo vai para o mercado e é absorvido pela sociedade. Isso é inovação. Isso é um ponto bem interessante que você está mencionando, porque atualmente, na questão acadêmica, sempre olham os currículos, principalmente dos professores, dos pesquisadores, não somente o número de papers, mas patentes. E muitas vezes existem universidades que falam que tem muitas e muitas patentes, mas quantas dessas, de fato, viraram inovação no sentido de ser um produto tecnológico. Então, eu acho que você poderia deixar um pouco claro isso, a diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é você ter uma patente, outra coisa, aquela patente ser uma inovação tecnológica. É exatamente isso. É que é muito difícil medir inovação. Então, por exemplo, quando a gente quer medir geração de conhecimento, tem indicadores que são mais fáceis de a gente mensurar. Artigos científicos, formação de mestres e doutores. Mas para a gente medir inovação é muito difícil. A gente teria que levantar junto a cada uma das empresas o que fizeram, o que colocaram de novo no mercado. Então, é comum a utilização da patente serve como uma proxy para a inovação. É uma aproximação apenas, porque a patente em si não caracteriza a inovação. Ela só vai caracterizar uma inovação se ela for explorada comercialmente. Então, aí sim, aquele invento, aquela invenção que foi protegida no formato de uma patente, aí sim ela vira uma inovação, se ela for explorada. Se ela continuar apenas protegida na forma de uma patente, ela é uma invenção. É apenas uma boa ideia guardada. É uma invenção que foi protegida, usando os diferentes formatos de proteção da propriedade intelectual, mas se ela não está sendo produzida, se ela não está gerando desenvolvimento econômico, se ela não está melhorando a qualidade de vida das pessoas. Ela não caracteriza uma inovação de fato. Então, existe muito essa questão de faltas de indicadores específicos para a gente dizer isso. Isso muitas vezes cobra exatamente da universidade essa questão, que muitas vezes colocam que a universidade tem que fazer inovação tecnológica, mas conforme você está dizendo, a universidade não põe produtos no mercado. Quem faz a inovação é quem produz, quem faz. Então, essa é uma confusão que nesses momentos, principalmente de crise, sempre estão cobrando que a universidade se aproxime mais das pessoas, etc. Essa confusão ainda vai continuar por um tempo? Eu queria acrescentar nisso também, que eu sei que foi uma discussão que você fez em um determinado momento. Essa cobrança é feita também nos famosos rankings universitários, que acabam medindo, principalmente, imagino que patentes também. Então, se você puder comentar todo esse cenário de cobranças e do papel dos diferentes atores, inclusive, né? É que, assim, de fato, quem vai concretizar a inovação é a empresa, né? Que é quem vai vender os produtos e vai gerar as trocas econômicas que vai proporcionar o desenvolvimento. Só que, para ter inovação, você tem que ter pesquisa, né? Você tem que ter pesquisa capaz de gerar inventos, né? Ou capaz de ter descobertas, gerar descobertas, né? E para que isso vá para o mercado. Então, o que a gente tem? A gente tem, no país, a gente tem uma fragilidade aí do lado das empresas que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, eles são pífios, né? E onde tem esse investimento no país? Tem nas universidades, nos institutos de pesquisa. Então, a geração do conhecimento está nas universidades, está nos institutos de pesquisa. Só que esse conhecimento, se ele não for para o mercado, ele não se transforma em riqueza. Então, é necessária essa aproximação, né? Não é a universidade em si que vai realizar a inovação, mas ela vai contribuir para que essa inovação se concretize. E aí, as maneiras para que isso ocorra, né? A gente tem diversas maneiras. Então, na hora que a universidade protege uma patente, ela protege para licenciar, ela protege para ir para o mercado. Ou deveria ser assim, né? E aí, ela vai licenciar, vai buscar um parceiro, uma empresa que tenha interesse naquela tecnologia, que esteja dentro do negócio da empresa, aquela tecnologia, para licenciar. Então, ou ela vai estimular a criação de novas empresas, as chamadas spin-offs acadêmicas, né? Que são empresas criadas para explorar uma tecnologia desenvolvida na universidade, em geral, com a participação dos alunos, da pós-graduação, alguns pesquisadores, né? Então, essa aproximação, de fato, ela é fundamental. E não é só no Brasil, onde a gente já tem esse problema do pouco investimento privado em P&D. Mesmo em países desenvolvidos, essa aproximação é importante, porque as empresas, isoladamente, elas não conseguem, mesmo tendo centros de P&D avançados, elas não conseguem dar conta, né? Da rapidez em que hoje é necessário colocar a inovação no mercado. Então, essa associação com parceiros externos, universidades, institutos de pesquisa, fornecedores, clientes, isso é importante no mundo inteiro. E principalmente no Brasil, a gente vê no caso das empresas, como você está dizendo, não só a questão de investimento na própria inovação tecnológica, dos próprios produtos, mas também a necessidade de investimento na pesquisa básica, porque é da pesquisa básica que vai poder surgir uma coisa aplicada para depois isso poder virar inovação, né? Então, quando a gente pensa, quem faz o investimento na pesquisa básica, no fundo ainda é sempre, sempre os governos. Acho que isso é válido não somente aqui, como também lá fora. Então, para você ter uma tela de celular tátil, como a gente tem hoje em todos os celulares, quanto de dinheiro público foi colocado naquilo, para isso depois virar uma febre, uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Então, essa questão do próprio governo também participar disso é também fundamental nessa questão do próprio desenvolvimento do país. Você tocou num ponto importante, né, Gilson? Porque a gente que trabalha com inovação, às vezes as pessoas têm a impressão errônea que é um juízo de valor e que relega a pesquisa básica a um segundo plano. E não é, porque, na verdade, isso é o começo de tudo, né? Se a gente não tiver a pesquisa básica, se a gente não gerar conhecimento, não vai gerar inovação, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que a grande discussão é o seguinte, é a gente não se conformar apenas com gerar o conhecimento, né? E ter um esforço adicional, que eu acho que é isso que é cobrado hoje, né? A chamada terceira missão da universidade, que é ela participar de uma maneira mais efetiva no desenvolvimento econômico da região que ela está. Então, assim, eu não vou me contentar só com gerar o conhecimento, se aquele conhecimento for passível de proteção, fazer uma patente. Mas eu preciso, o meu indicador de sucesso é colocar, transformar essa patente, né, esse invento numa inovação, né? Por isso que os rankings que a Mariana tinha tocado, tem rankings que consideram como indicador de inovação, na universidade, a quantidade de patentes. Isso não é um indicador de inovação, né? Isso é um indicador que a universidade é bem zelosa com as produções das suas ideias. É, isso indica que está produzindo conhecimento. Que está produzindo conhecimento passível de proteção, né? Que talvez tenha um núcleo de inovação tecnológica que funcione bem no que diz respeito à proteção, né? Mas inovação mesmo? Não basta ter uma carteira de patentes grande. Talvez o parâmetro, a gente fala que inovação, quando vira produto, vira dinheiro. Os royalties recebidos da inovação, talvez não seria um indicador bom? Então, a relação, o número de patentes com, por exemplo, a quantidade de royalties que recebe, isso poderia ser um indicador para isso? O que você acha? Olha, é um dos indicadores. É um dos indicadores que pode ser utilizado, né? Mas nem tudo que se transforma em inovação gera royalties. Então, é mais um indicador que pode ser utilizado junto com outros. Até porque tem licenciamentos que são não onerosos. Esta universidade mesmo já licenciou software na área de comunicação de maneira não onerosa, ou seja, né? A inovação está caracterizada, mas não houve recebimento de royalties. Então, só os royalties também não caracterizariam tudo. Mas o próprio licenciamento é um indicador também. O próprio licenciamento é um indicador. Nós estamos, a UFSCar, está entre as universidades que têm uma melhor margem de licenciamento, um maior índice de licenciamento das suas tecnologias. Ana, queria aproveitar essa discussão toda. A gente sabe que muitas vezes essa relação, quando se fala de patente, por exemplo, muitas vezes gera algum ruído, há uma tensão, fala-se, ah, em proteção, mas então a universidade está se fechando, ela vai cobrar pelo licenciamento. E eu sei que você tem uma visão que é diferente. Você mesmo acabou de falar aqui da importância de estudo para a transferência de tecnologia, a cobrança que é feita para que as universidades participem mais do desenvolvimento do país. Queria que você falasse como você vê o que me parece que muitas vezes é tratado como conflito, né? Entre patente, proteção e transferência do conhecimento para a sociedade. É, na verdade tem essa discussão, né? Nossa, mas a universidade, ela deve disseminar o conhecimento, divulgar e não proteger. É que é um pouco de desconhecimento, porque um documento de patente é o documento, ele é mais completo muitas vezes que um artigo científico, né? Porque você é obrigada para colocar num pedido de patente todas as etapas, de forma que uma pessoa, um técnico, consiga reproduzir aquilo que você fez. Então, o que a gente pode dizer é que é pouco, é pequeno ainda o uso da patente como fonte de informação. Quando a gente vai iniciar uma pesquisa, além de fazer uma revisão teórica, uma revisão bibliográfica dos artigos naquele assunto, a gente deveria também ir aos bancos de patente para ver o estado da arte, o que que tem ali, né? E essa é uma fonte riquíssima de informação. Então, na verdade, você não está restringindo a informação, você está dando acesso à informação. A questão da apropriação econômica do benefício é a hora que a gente protege, a gente está garantindo, né, esse retorno para quem investiu, ou seja, né, foi o financiamento público, né? Se a gente não fizer isso, o que que acontece? Inclusive, a gente compromete o valor econômico da patente, porque uma empresa não vai querer licenciar algo que não está protegido e depois qualquer um pode se apropriar daquilo, né? Então, isso que se faz é uma maneira de se dar um retorno também do investimento público, né? Eu entendo que não deveria ser visto com maus olhos, né? É você zelar pelo recurso que foi investido, acompanhar o retorno desse recurso. É, porque como você está dizendo, o documento da patente, o conhecimento está lá e isso é público. Qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode ler, saber o conhecimento. Agora, ganhar dinheiro com aquilo, explorar comercialmente aquilo, aí fica restrito, aí que protege. Então, é bem essa diferença. Então, o conhecimento gerado pela universidade, ele continua sendo público. E como você disse, até mais detalhado do que muitas vezes você vai encontrar num artigo científico. Quando a gente, de certa forma, falou de inovação, definiu um pouco o que é e os processos no primeiro bloco, queria que a gente falasse agora de como estamos em termos do sistema de inovação, do ecossistema de inovação no Brasil. Apesar de toda a ênfase que vem sendo dada, eu tenho a impressão ainda que a gente não pode falar em uma cultura de inovação consolidada no Brasil. Me preparando aqui para a entrevista, eu vi dois estudos que foram notícia recentemente, um da Bloomberg e um da GE, falando, por exemplo, de uma economia pouco inovadora ou de uma certa lentidão na regulação da inovação no Brasil. Queria saber se você concorda com isso, que a gente ainda tem o que avançar em termos de uma cultura consolidada e, portanto, quais seriam os gargalos, os desafios, os próximos passos aí para o país. Legenda Adriana Zanotto 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 estruturas de estímulo e de apoio para a criação de novos empreendimentos. Ana, a gente tem dois, três minutos, eu não queria deixar de falar do Fortec, você está como diretora técnica nessa gestão 2017 e 2019, acho que é um bom fim para o nosso programa também, que a gente talvez resuma um pouco o que eu vou te perguntar, que é, na visão do Fortec para esse próximo ano, próximos dois anos, quais são, portanto, as prioridades em termos de a gente continuar modificando esse cenário que nem sempre é favorável à inovação? Olha, é muito legal a gente poder falar isso, porque eu tenho a felicidade de poder trabalhar. Todos os cargos que eu assumi, a parte administrativa, tudo foi relacionado com a minha área de pesquisa, e é tudo uma coisa só, ensino pesquisa, eu ensino isso na graduação, na pós, minhas pesquisas estão relacionadas com isso e os cargos também. E no Fortec, não está sendo diferente, o Fortec, ele é um fórum que agrega os núcleos de inovação do país todo, estão mais de 200 núcleos de inovação tecnológica e pessoas, estudantes, pesquisadores envolvidos com esse tema. E na minha diretoria está um projeto que eu sou responsável, que é justamente identificar como é que estão esses núcleos no país, porque os núcleos de inovação tecnológica, assim como as nossas universidades, eles apresentam disparidades enormes. Então, enquanto a gente está aqui brigando pela transferência, no nível de universidades estrangeiras, renomadas e reconhecidas por isso, a gente ainda tem núcleos de inovação, assim, aprendendo a proteger, que é a primeira etapa. Então, o Fortec, como um fórum que agrega todos esses núcleos, está fazendo esse trabalho de entender as dificuldades, o que caminhou bem, o que não caminhou, por que não caminhou, o que o núcleo de inovação pode fazer de melhor para que o que a lei determina gere os resultados que ela tem a expectativa de gerar. Então, estamos estudando isso. O Fortec é um fórum também que permite o compartilhamento de boas práticas entre os núcleos e de formação de pessoal para atuar nesses núcleos. Então, tem um mestrado profissional, que o Fortec é o responsável, que é o Prof. NIT, que é justamente para formar melhor as pessoas que vão atuar nesses NITs. Ana, muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Sem dúvida nenhuma, eu acho que bastante esclarecedor para um assunto que fala-se muito, mas a gente percebeu aqui hoje que alguns aspectos podem, inclusive, ser desconhecidos. E, sobretudo, parabéns por toda essa trajetória aí, que a gente sabe que muito do que a gente tem hoje tem ali à sua mão também. Então, muito obrigada. Espero que a gente possa ter várias outras oportunidades de conversar sobre isso. Eu que agradeço, Mariana. Foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. A você, ao Adilson, um prazer revê-los. Muito bom estar aqui e estou sempre à disposição. Esse Paideia fica por aqui. A gente volta, então, na próxima terça-feira. Hoje, eu conversei com a professora Ana Lúcia Vitale Torcomian, que é do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. O programa agora começa às oito da noite, mas até a próxima terça você pode acompanhar a produção do Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto